Boa noite Euclides da Cunha, boa noite Brasil! Aqui estamos na rua do Fio Cortes, né? Aqui é entre os bairros Jardim Brasil e do Domacário, né? Vamos dar um giro aqui, dar um giro aqui na nossa Euclides da Cunha, né? Vou ser sintonizado aqui pelo nosso site webeclides.com Eita! Tempo firme hoje, né? Vamos dar um giro aí na nossa cidade Vamos dar aqui um giro na nossa cidade Olha gente, hoje na nossa Euclides da Cunha A polícia recuperou um veículo, né? Veículo roubado na zona rural Não, não foi na zona rural, né? Um veículo que estava roubado foi recuperado aí na zona rural da nossa Euclides da Cunha Fui dar um tapa aqui no cabelo do Fio Cortes Estamos voltando aqui Aproveitar para fazer um vídeo aqui, né? Essa rua aqui realmente merece aí, né? Calçamento, essa saída aqui realmente quando calçar fica bonito, né? Por enquanto não tem calçamento não, né? A gente está mostrando aqui para vocês esse acesso que dá acesso à BR-16 Então, gente, a polícia, o 5º BPM, a equipe Cetro, né? A equipe Cetro recuperou um veículo roubado Na zona rural não foi falado, né? Aonde foi a localidade, mas um veículo foi recuperado Gente, hoje também em Serrinha, né? O governador da Bahia, Rui Costa, inaugurou, não é isso? Mais uma policlínica na nossa Bahia Olha, essas policlínicas realmente funcionando de forma correta Muito bom, né, gente? Então, parabéns aí por um ótimo trabalho, né? A gente tem que aplaudir realmente quando se fazem coisas realmente Que são interessantes para o povo, né? Agora, a policlínica tinha sido anunciada para Euclides da Cunha Porém, o próprio Luciano falou o seguinte Que Euclides da Cunha teve a votação e foi voto vencido, né? Foi voto vencido, Euclides da Cunha Então, aí, os outros prefeitos não aceitaram que a policlínica fosse, né? Em Euclides da Cunha Então, por isso, Euclides da Cunha aí perdeu Porque não teve apoio Só teve apoio da cidade, cinco vizinhos aqui Como Monte Santo, Kijing, né? E outra cidade aí No Canuso não, porque Canuso já faz parte de outra Região, né? Gente, essa live tem sempre o oferecimento Da Sodísio, do amigo Ney Aqui na BR-116 Precisando aí, viu, gente? Olha só, você tem um caminhão Você tem o seu veículo, ônibus, micro-ônibus De serviços, aí de caminhão É na Sodísio Aqui na nossa Euclides da Cunha Vamos aqui Dar um giro Na nossa Euclides da Cunha E trazendo algumas notícias, né? Aqui da nossa cidade Então, Policlínica De Serrinha Foi inaugurada aí Pelo governador do estado Rui Costa, né? Já vou ler aqui os seus comentários Rapidão Vamos dar aqui um giro na nossa Euclides da Cunha Você acompanhando aqui ao vivo Pelo nosso site WebEuclides.com Em nome sempre do Planeta Kids Aqui na nossa Euclides da Cunha Vamos dar aqui um giro Hoje tá bom, né? Tá muito frio Também não tá muito calor Tá um ventinho gostoso Vamos aproveitar e dar um giro Aqui na nossa Euclides da Cunha Então, Policlínica De Serrinha Vai atender Euclides da Cunha Vai atender Monte Santo Né? Vai atender também Quijing Então, as pessoas antes Iam para outros locais Agora vão aí Eu sou sincero Seria interessante Que a Policlínica fosse Euclides da Cunha Mas, infelizmente, não aconteceu Né? Fica mais próximo Para as pessoas ir Né? Fazer os seus exames Né? Fica mais próximo Mas eu particularmente Gostaria que fosse Em Euclides da Cunha A gente sempre Busca o melhor Para a nossa cidade Mas não aconteceu Foi em Serrinha A gente tem que respeitar A vontade, né? Democracia é isso É, a gente tem que respeitar A vontade aí Dos outros prefeitos Euclides da Cunha O voto vencido Então, Euclides da Cunha Não teve como ter A Policlínica, né? Então, vamos lutar Quem sabe um outro dia aí, né? A gente não consegue, né? A gente não pode É desistir, né? A gente não pode Desistir Nunca, né? Beleza Vamos ver Quem está participando Aqui conosco? Vamos lá Minga Jesus Boa noite Jairo Noelia Santos Boa noite Que gingue Sempre ligado Na Web Euclides Edivaldo É, bom Jairo Tudo bom com você? Tudo Antônio César Bittencourt Também participando conosco Semáforo agora Fechou aqui, né? Hoje Segunda-feira Tranquilo No nosso Euclides da Cunha Você acompanhando aqui Ao vivo, né? Então, Policlínica Da cidade De Serrinha Foi inaugurada Pelo Rui Costa Né, gente? Isso mesmo Edson Marques Boa noite Participando conosco É O Gabriel Jesus Diz o seguinte Jairo Se puder Mostra a situação Da rodoviária Por dentro Se puder hoje Então vamos fazer o seguinte Vamos lá mostrar Gabriel disse que quer ver a rodoviária Então vamos lá, Gabriel Não é o que você quer ver? Vamos lá Né? É, já que o Rui Costa Não fez a Policlínica Em Euclides da Cunha Né? Então, quem sabe A gente não ganha de presente Aí no aniversário da cidade Uma nova rodoviária, né? E aí, será que o Rui Costa Vai vir em Euclides? Né? É Vamos ver aqui Márcio Jesus Participando conosco aqui Vamos mostrar Aqui vocês tem vez Vocês quiserem que a gente mostre algo Fala pra gente Olha Vocês viram lá que eu fui fazer a propaganda Né? Do rapaz lá Ganhei uma caixinha de trufas Chama É O cara me deu lá umas trufas Tô até com umas duas aqui Márcio Jesus Boa noite Netinho Andrade Boa noite Marineide Brito É Boa noite Manda um alô pra mim Em Terra Branca Alô, alô Galera boa Marineide Brito Em Terra Branca Fábio Costa Daniela Souza Daniela 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 Souza Boa noite Vamos falando de onde vocês estão falando aí Gente Que a gente vai dar um giro O Gabriel disse que quer ver a rodoviária Vamos mostrar a rodoviária Né? Então vocês compartilham o vídeo Pra ver se a gente ganha uma nova rodoviária Será que ganha? É meio difícil esse negócio, né? Tá até pintadinha, né? Uhul Se vocês querem ver coisa feia É a rodoviária, né? Se vocês querem ver coisa feia É aqui Na rodoviária De Euclides, hein, gente? Realmente O lugar aqui realmente Não Não traz boas Reconversações, não, né? Ali Até o Enxu ainda tá ali, hein? Até o Enxu ainda tá ali, né? O pessoal quer ver a rodoviária Aí Vamos ver se o Ricote Dá uma nova rodoviária Para a nossa Euclides da Cunha, né? Vamos ver aqui É Gelsa Conceição Dias Boa noite Paulo Augusto O governador Vai fazer o que aí? Márcio de Jesus Manda um salve Para a minha cidade Olindina Bahia Márcio Valeu, Márcio Muito obrigado Por compartilhar o nosso vídeo É Aqui não tem muita coisa boa Do que se mostrar não, né, gente? Aqui realmente É um negócio Meio que abandonado Até o bar tá abandonado, né? Olha aí, ó Aqui é É a Casa Fantasma, né? É Casa Fantasma O Gabriel Jesus Diz Essa é a Arapuca Antônio da Silva Boa noite De São Paulo A live tem sempre o oferecimento Sempre, 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 sempre Dele Jackson Bike Pedalando com você Olha só aqui O Gabriel A Jeve vai dar Uma maquiada aí Para tapear E pronto Vamos ver Que tá participando mais aqui O José Cardoso Dias Ano que vem É Ano político Netinho de Andrade Participando conosco É um criador de cavalo Aí, Ejário Netinho aí Falando Realmente Aqui É o abandono, né? Aqui é o abandono Realmente Aqui na nossa Euclisa Cunha Quem já foi a essa rodoviária, né? Valdinez Costa Boa noite Participando conosco É Realmente O abandono É aqui, né? Rodoviária De Euclides da Cunha Edivaldo Santos Essa rodoviária É uma vergonha Para nós Euclidenses Edson Marques Da Silva Oi Manda um oi Para a minha cidade É Filadélfia Filadélfia Chegando na live, hein? Então aqui a gente tá No abandono De Euclides da Cunha, né? Vamos ver aqui José Cardoso Dias Diz o seguinte O bar fechou? É Fechou não Tá abandonado É Geilson Menezes Boa noite Claudiane Andrade Boa noite também Participando conosco É a cara Da fiura É essa rodoviária Realmente A rodoviária De Euclides da Cunha Tem até casa De enxu É realmente Uma vergonha Para a Bahia E uma vergonha A rodoviária De Euclides da Cunha Né gente? A gente mostrando aqui Para vocês ao vivo É porque aqui de lindeza Não tem nada, hein? Eita Bagaceira total Não tem nem uma tomada Não tem nem uma tomada, né? É Olha, vamos ver Vamos entrevistar aqui Você está gostando da nossa rodoviária? Não Acabei de chegar aqui Na rodoviária E eu não gostei É horrível Horrível, né? Precisa ser mais aconchegante Para os visitantes Os turistas, né? Que vêm aqui É uma vergonha, né? Está uma vergonha Está precisando mesmo de um Está parecendo uma casa fantasma, né? Está mesmo Realmente Eu estou aqui usando o carro do taxista Para poder carregar o celular Carregar o celular Para conseguir o endereço Para onde eu vou aqui Para onde você vai, né? Realmente uma vergonha Abandono, né? A rodoviária aqui Não tem nenhuma estrutura Nada Né? Verdade Para receber as pessoas Isso é muito triste Você chega em uma cidade Que nem o Clítero da Cunha, né? Numa cidade O Clítero da Cunha Princesinha do Sertão E chega aqui Tudo fechado, abandonado, né? Tudo fechado, abandonado Dá até medo Dá até medo, realmente Imagina Você chega de viagem Não tem ninguém aqui Tudo abandonado, né? Nem nada Nenhuma segurança Nem nada, né? Dá medo Verdade Verdade Euclides da Cunha Não merece isso O tamanho que é o Clítero da Cunha É, né? Não, realmente não merece Eu acho que O prefeito aí Os governantes aqui Da região, né? Acordem Façam Você é filha daqui De Euclides da Cunha Ou está passeando? Não Não sou daqui Está passeando Chegou agora E chegou Achou isso, né? Realmente Pelo amor de Deus Qual o seu nome? Marília Oh, Marília Muito obrigado Realmente O impacto foi ruim A primeira vista A primeira vista É que fica É verdade Ficou realmente A cidade parece ser muito legal Muito bonita Verdade Colocar a rodoviária Para combinar Com a cidade É verdade Muito obrigado Viu, querida? Valeu Muito obrigado Olha aí, tá vendo? Turista chegou Não é de Euclides da Cunha E chegou A encontrou Esse abandono Realmente, hein, gente? Realmente É muito complicado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Participando Essa live tem sempre O oferecimento Sempre, sempre Da Agropet Tudo para o homem do campo E da cidade Você encontra na Agropet Foi o que ela disse mesmo aí, né, gente? Imagina você chegar de viagem Em Euclides da Cunha A princesinha do sertão E encontrar isso, hein? Essa Arapuca Realmente Pelo amor de Deus Até quando, né? Até quando vamos ter Essa Arapuca aqui, né? Gabriel Jesus Arapuca Essa Arapuca Antônio Diz o seguinte Ele tá falando de São Paulo É José Carlos Diz É venho no político Vamos ver mais aqui Netinho Já falou Vamos ver aqui Edivaldo Essa rodoviária É uma vergonha Para os euclidenses É Vamos ver aqui Esses comentários aqui Vamos ver aqui O Netinho Tá parecendo uma baia de cavalo, hein? É O grande José Cardoso Diz Aqui Não tem representantes Para pedir algo bom Olha aí Gabriel Fala Para Globo E aí Fazer Uma série do Faroeste É Os caras gostam Mas é verdade, né? Marineiro de Brite Realmente Tá muito feia Vamos entrar lá Mais um pouquinho Acho que nem banheiro tem, né? Se o cara vir Com dor de barriga aqui E der Uma dor de barriga O cara caga na calça, hein? Mas é verdade, hein? É verdade Olha, baixa o API da Rádio Nova Iguaçu, hein? Rádio Nova Iguaçu Essa estourada, hein? Essa é sucesso total Vamos ver aqui Vamos ver aqui É Eu tenho que ler os comentários aqui, né? Paulo Não temos representantes É Carmen SN Aqui não tem não, gente Você pode falar Aqui o É O site da Web Eu que só peço pra você não Dar xingamentos Que é ruim pra gente Pra todo mundo, né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Boa noite Manda um alô aqui O povo de Pedra Branca Sempre curtindo suas lives Alôzão aí Para a galera boa Da Pedra Branca É Vamos ver aqui É José Carlos Dias Diz o seguinte Isso a Globo não mostra O Gabriel diz assim Se o governador é ir mesmo Vê se cobram Verdade? Márcio Jesus Mas a rodoviária foi abandonada? Foi? É Pelo jeito Tá, né? Edivan Gomes Santos Eu estou cansado de cobrar isso Ao prefeito da cidade Márcio Jesus Diz o seguinte Uma cidade linda Como essa É Uma rodoviária dessa É uma vergonha Verdade Eliane Souza Tá péssimo Manda um abraço Para São Paulo Um abraço aí A galera boa Curtindo aí Em São Paulo A Eliane pedindo aqui Jani Santana Uma vergonha A rodoviária Gabriel Jesus Fica imaginando No São João A cidade receber Turistas Com uma vergonha dessas Verdade, Gabriel? Gelsa Conceição Diz o seguinte Se entrar no banheiro Sai picado pela dengue Olha só Antônio Carpio Boa noite É O Edivan Diz o seguinte Eu estou cansado de cobrar Isso É ao prefeito Aqui na Rádio Nova Iguaçu Mas infelizmente Nada É até agora É a opinião Do grande Edivan Da Rádio Nova Iguaçu Essa reportagem Tem sempre o oferecimento Sempre, sempre Viu gente? É do Rancho da Cascata Lá você encontra Deliciosos milkshakes Você encontra tapioca Café Caputino Lá no Rancho da Cascata Em Euclides da Cunha Viu gente? Bem pertinho ali da praça Vamos ver aqui Mais participação Vocês querem que eu entre no banheiro Pelo amor de Deus Vocês querem que eu vomite? Pelo amor de Deus Aí não No banheiro eu não vou Porque pelo amor de Deus Deve estar podre Viu? Eliane Souza Manda um abraço Para E Dines Né? Participando conosco José Manda gostar Aí é complicado Né? Aí fica complicado Aí fica complicado Mostrar aí o banheiro Né? Pelo amor de Deus Aí não Aí não Mas vamos lá Vamos tentar ver Mas eu acho que deve estar até fechado É o que eu falo O cara aqui com a dor de barriga O cara com a dor de barriga Tá lascado aqui, hein? Ivanice e Jesus É uma vergonha Uma cidade linda Como a rodoviária É Que mais parece Um boteco abandonado É verdade Boteco abandonado É O banheiro tá aqui, ó gente Ó Olha aí Ó o banheiro Misericórdia, hein? É Ó o banheiro aí, ó Parece que tá limpo, danado Deixa eu ver Misericórdia Podre, viu? É louco Misericórdia Não, gente Eu não vou entrar mais não Porque O bagulho aqui é louco, viu? O bagulho É Misericórdia Rafa Mendes E o bar da rodoviária É Vamos ver Márcio Jesus Melhor reportagem É Você Vê aqui Webuclis Parabéns pelo trabalho Valeu, Márcio Jesus É Vamos ver aqui Bahia Você é louco, meu Vocês são louco, velho Mas aí no banheiro Pelo amor de Deus Faz isso comigo não, né? Você é louco É Já morreu O banheiro tá podre Misericórdia É Vamos ver aqui Eliane Mande um abraço para minha irmã Legiane Souza Maria Luzia Emanuele E Luiz Miguel Obrigado pela atenção Valeu, Eliane O Rafa Mendes Isso é o seguinte O povo Merece Não merece A rodoviária que tem É Não tem coragem De cobrar Calma aí O povo merece A rodoviária que tem O povo não tem coragem De cobrar É a opinião do Rafa Complicado, hein? José Carlos Dias Joga a máscara fora Verdade Titico Grande Titico É Titico Santos Boa noite É o melhor Rodízio da cidade É no rodízio do Titico, hein? Estourado, hein? Vamos ver aqui Vamos ver Rafa Mendes Merece a rodoviária Quer dizer O povo merece A rodoviária que tem A opinião do Rafa O povo não cobra, né? Então vai o seguinte Compartilha o vídeo aí Para a gente bombar Esse vídeo aí, né? Então vocês compartilham O vídeo aí Vamos ver Porque às vezes Não tem como A pessoa está vindo aqui Mas a gente está dando voz A vocês Então compartilha o vídeo, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Raimundo Batista de Abreu É responsabilidade de quem? É Do município Do estado, né? É Felizmente É do estado A responsabilidade, né? Mas Não sei O que desgraça Que acontece Que abandonaram Né, gente? Vamos ver Vamos lá Ivanice Misericórdia Gabriel Jesus É Veja Pelo lado bom É Pô Pelo menos A luz Está no doze José José Diz o seguinte Deixa É Um vale Para mim No titico Os caras querem No titico É titico É titico É barril, hein? Vamos ver Rafa Brasileiro Só protesta Quando mexe no bolso É Olha aí A opinião da galera, hein? Olha, gente, essa reportagem tem sempre o oferecimento sempre da Casa do Norte Casa do Norte é em Monte Santo Lá você encontra de tudo que é do Norte, né? Então, Casa do Norte do Amigo Bau em Monte Santo Essa é estourada, né? Anderson Diz o seguinte Jairo, você é o cara mostrando a realidade dessa rodoviária precária Tomara que o vídeo dê resultado Verdade Rafa Mendes, governador Não Entrou lá Só É O povo colocou, né? Verdade O governador não entrou Para ser governador sozinho É o que o Rafa está dizendo, né? Em outras palavras O povo teve que votar no governador, né, Rafa? É isso que você quis dizer Quer dizer, o governador não está lá sozinho Está porque o povo votou, né? Realmente Então, olha só Esse pedido aqui foi do Gabriel, né? O Gabriel Jesus pediu, está vendo? Por isso que é bom vocês interagirem com a gente Para a gente mostrar A gente mostra Agora sim, eu não vou estar xingando ninguém Em momento algum aqui a gente xingou nenhuma autoridade A gente mostra a realidade Se fazer, a gente vem Dar os parabéns para o Rui Costa Dar os parabéns para quem realmente conseguir Realmente esse feito, né, gente? Então a gente faz dessa forma a reportagem Agora, se você quiser baixaria, não Aqui não é com a gente A gente vem e mostra de forma Com responsabilidade Com respeito às autoridades Querendo ou não Foi o povo que elegeu o governador da Bahia Foi o povo que elegeu também aqui O prefeito de Euclides da Cunha Deputados, vereadores Então o nosso papel não é denigrir a imagem de ninguém Mas cobrar para que façam melhorias para a nossa cidade Então só gostaria que você, né? Que você aí compartilhasse aí o nosso vídeo E participe aqui também nos comentários Então joga nos grupos aí E participe aqui conosco, né? É isso daí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Participe aí Ainda tem guichê para comprar pastém Vamos mostrar os guichês Os guichês são as únicas coisas que estão bonitas, né? Gabriel Jesus A única coisa linda aí é o guichê da rota, né? Vamos ver Maria do Carmo, boa noite Rafa Mendes Quem representa Euclides da Cunha é Luciano Mas ao mesmo tempo não tem coragem de cobrar o governador É a opinião do Rafa, né? Eliane Souza Um abraço ela pede aqui para Vanessa Santana No Piauí E Ana Paula Em Barreiras Minhas irmãs Uma alusão Aqui você tem o guichê da Edson Turismo, né? Vamos mostrar todos aqui Sem acepção, né? Eles não estão patrocinando a gente Mas a gente vai mostrar aqui Não tem problema não, né? Guichê da Gontijo, né? E aqui o guichê da rota E o bar abandonado O bar fantasma, né? Compartilhe o vídeo, gente Vocês precisam também A gente está aqui, né? Mas compartilhe o vídeo para dar Marque o governador aí, né? Marque o prefeito Marque o deputado Marque quem vocês quiserem aí Aqui não tem essa não Né? Vamos ver aqui Gabriel Jesus Pega um horário que tiver ônibus A noite Chegando aí, Jário Para pegar a opinião dos viajantes Que chegam na cidade Vou fazer isso aí, Gabriel Isso é estourado, né? Aqui o guichê da rota Realmente é bonito Ali tem Edson Turismo E Gontijo Empresas aí Que prestam serviço Gabriel Daí Quem sabe as autoridades Tomam vergonha na cara Realmente a senhora Ficou assustada Nunca tinha Não sei se ela já tinha andado Em Euclides Acho que não Que ela aí vai para um lugar aí E precisou Carregar o telefone Olha só Que aqui não tem tomadas Carregar o telefone Lá No táxi Aí você chega de viagem Na rodoviária de Euclides da Cunha Presta atenção agora Compartilha o vídeo aí Pode compartilhar Ajude também o site aqui, né? Vamos ver Porque veja bem Veja bem o que eu vou te dizer A mulher chegou E ela estava falando Deu entrevista aqui, né? De que chegou na rodoviária Euclides da Cunha E não tinha E não tinha Preste bem atenção Um carregador Para ela carregar o celular Para ligar Para o parente Vim buscar ela Isso é sério, gente Isso é uma vergonha Isso não pode acontecer Numa cidade Que nem Euclides da Cunha, né? Isso, né? É, vamos ver aqui Vamos ver É, quem está participando Gabriel Jesus Daí quem sabe As autoridades Tomam vergonha na cara Rafa Mendes É, eu não tenho coragem De viajar Nesses clandestinos Rafa Marcou Rui Costa Rafa Rui Costa Deveria ver isso Realmente O Edivan Reis Diz o seguinte Vamos ter a melhor rodoviária Da região, amigo Olha aí Olha aí O Edivan Reis Otimista, hein? Eita Eita que eu quero filmar Viu, Edivan? É A melhor rodoviária Da região Tem que ser Euclides da Cunha, né? É É isso aí Rafa Mendes Diz o seguinte O povo De Euclides da Cunha Merece o prefeito Que tem Não tem Quem reclamar Não tem do que reclamar É isso aí É Jússi Maciel Tá muito feio Realmente Abandonada, né? Aqui o seguinte Deixe seu comentário Só peço pra você Não fazer xingamentos O restante é a opinião De vocês, né? Antônio César Diz o seguinte Uma vergonha Para as autoridades Estadual e municipal Realmente É complicada a situação Realmente Situação de abandono Você chega de viagem E encontra Essa realmente Vergonha Aqui na nossa Euclides da Cunha Eu acho que deveria fazer aqui Algo De ter Pontos, né? Pra pessoa chegar Tomar um café Uma boa padaria Aqui é um lugar muito bom, gente Dá pra se fazer Uma realmente Um local amplo Onde tem As pessoas vendem Produtos do norte, né? Realmente Algo interessante Dava pra se fazer aqui Mas infelizmente O que encontramos É abandono, né? Vamos ver aqui Rafa Mendes Diz o seguinte Só viagem Na Gontijo Ou na Rota Antônio César Bittencourt Diz o seguinte, né? Ele diz aqui, ó Aí é Uma vergonha Para as autoridades Estadual e municipal, né? Gabriel diz o seguinte Faz o L Rafa Mendes Diz o seguinte Eu digo de novo O povo merece Prefeito que tem Não pode reclamar Eri É uma Eri Santos É uma vergonha Essa live tem sempre O oferecimento Sempre, sempre Da Casa do Norte Em Monte Santo Casa do Norte Realmente lá, viu gente? Você encontra Os melhores produtos Do norte Eu tô falando Da Casa do Norte Lá em Monte Santo Compartilha o vídeo aí Compartilha o vídeo É isso daí A gente mostrou pra vocês aqui O banheiro A gente não vai lá Porque realmente tá podre Não tem como ir Passageiros já chegaram aqui Reclamando Que realmente A rodoviária Tá abandonada Então compartilha o vídeo O vídeo Vamos fazer a cobrança Da forma correta, né? Então A gente mostrando pra você A situação Da rodoviária De Euclides da Cunha Você acompanhando Ligado Aqui na nossa Euclides da Cunha, né? Você que sintoniza O nosso site Em nome sempre Da Casa das Tintas Tintas Imobiliárias E automotivas É na Casa das Tintas Euclides da Cunha Então Mostrando aqui Essa é a realidade Da rodoviária Compartilha o vídeo aí De Euclides da Cunha Essa live tem sempre O oferecimento Sempre, sempre Da Farmapires Farmapires Euclides da Cunha Lá tem aquele Delicioso sorvete Da Kibon Uma verdadeira delícia E lá você não pega filas É o correspondente bancário Bradesco Da nossa cidade Enquanto isso Vocês vão comentando aí, né? A gente tá falando aqui Dos patrocinadores Vocês vão comentando Valdilene Mota É uma vergonha Muito triste Rafa Mendes Cidade de Euclides da Cunha Fui aí domingo Parece abandonada José Cardoso Vai no banheiro Tá louco Gabriel Jesus É um ótimo cartão De visita Pra quem chega Ou passa pela cidade Deveria ser, né, Gabriel? Deveria ser Gabriel Jesus Já participou O Rafa Mendes Também participando De novo O povo não sabe Votar, né? Só vota no errado É a opinião aí Do Rafa Mendes Participando conosco Aqui ao vivo É isso aí Esperamos que o Rui Costa Esperamos Que o atual gestor Prefeito Luciano Pinheiro É... Pressione o Rui Costa E pra que ele resolva Essa situação, né? Ou será que o ACM Neto Vai esperar Ou será que o Rui Costa Vai esperar o ACM Neto Ganhar, né? Porque tá meio difícil aí, né? Ou será? Ou será que o ACM Neto Não ganha O Wagner ganha E o Wagner faça, né? Tem essa opção, né? Tem essa opção aí As duas, né? É... Vamos ver aqui Rafa Mendes O trânsito de Euclides da Cunha Está abandonado, né? José Cardoso O ACM Neto Vem aí Vamos esperar Ou o Wagner Ou o ACM Neto Né? A gente não pode Não vou fazer campanha Nem pra Neto Nem pra Wagner Nem pra ninguém, né? Tem as duas opções aí Eu já ia até falando No ACM Mas o correto mesmo Aí a gente dizer Wagner ou ACM Porque praticamente Será aí os dois Que vão concorrer, né? Então é isso aí, gente Compartilha o vídeo Essa reportagem tem sempre O oferecimento do Planeta Kids Planeta Kids Euclides da Cunha Lanche de qualidade É no Planeta Kids E, né? Também Brincadeira de verdade Gente, vamos dar aqui Um giro agora aqui Pra você ver essa área Pra você ver a importância, né? O tamanho dessa área Lembrando que essa reportagem aqui Foi o Gabriel Você também pode dar sugestão aí De pauta, né? De reportagem Agora a nossa reportagem é a seguinte A gente A gente faz assim, né? A gente mostra E vocês deixam a opinião de vocês Então a gente aqui Ao vivo Nesse exato momento Vamos dar aqui um giro Pra você conhecer aqui As imediações, né? Vamos dar mais um giro Na cidade Gabriel Jesus Diz o seguinte Estou com a CM Neto Olha aí A Taíde Ribeiro Porque as empresas Não tomam providência É, né gente? Vamos mostrar aqui Os arredores Gente, aqui tem um local Aqui que era abandonado, né? A gente meteu o pau Metendo o pau Todo mundo cobrando Resolveram que era O Hotel Conselheiro Abandonado No centro da cidade Hoje é outra realidade Então vale a pena cobrar Vale a pena você também Compartilhar, né? O Rosaildo Mota Diz o seguinte Boa noite Manda um alô A galera de Terra Branca No Kijing, né? Então aqui, olha Aqui é um espaço enorme, né? No centro de Euclides da Cunha Realmente sensacional Esse espaço Olha, aqui Aqui realmente, gente É o exemplo De que realmente cobrar Realmente Isso aqui era um local também Abandonado Olha aí Hoje, né? A diferença que tá Iluminado Tudo novinho Hotel Conselheiro Antes abandonado Era pior do que a rodoviária Porque ele era desativado A gente cobrando, cobrando, cobrando Agora sim Compartilha o vídeo Tira o print aí Olha aqui Olha aí a rodoviária aí, né? Tira o print Compartilha nos grupos De WhatsApp Façam aí Façam a parte de vocês A gente vai fazendo A nossa aqui, né? Beleza? Então é isso aí Reportagem aqui Da rodoviária A Legal Essa reportagem Tem sempre o oferecimento Sempre do Frigorífico Boi na Brasa Frigorífico Boi na Brasa Em Euclides da Cunha Carne de qualidade Você encontra Sempre é no Frigorífico Boi na Brasa Em frente ao Banco do Brasil Em Euclides da Cunha Essa reportagem Também teve o oferecimento Sempre da Só Dízio Só Dízio na BR-116 Do amigo Ney Quer consertar o seu veículo? Quer consertar o seu caminhão? Vem pra Só Dízio O Ney tá te esperando, hein? Grande Ney aí Na Só Dízio, hein? Grande Ney Tá te esperando Você também pode Né? Trazer uma pauta, né? Aqui Essa pauta aqui Foi do meu amigo Gabriel Gabriel Desbarra na rodoviária A gente foi Vocês também podem falar aí Onde vocês querem que a gente vá Beleza? Não me botem em rascada, né? É isso aí Vamos ver Jonas Boa noite Manda um alô Estamos em Rulândia Ana Paula Euclides da Cunha Merece uma nova rodoviária Essa reportagem também tem sempre o oferecimento do Bar do Roberto Comida de qualidade é no Bar do Roberto Bar do Roberto no bairro Urbis Em Euclides da Cunha é sucesso total Bar do Roberto em frente à Praça do Céu É, Bar do Roberto, hein? Jonas diz o seguinte Eu vou com Wagner, né? É, vou com Wagner O grande Jonas, né? Dizendo que vai com Wagner Vamos dar um giro agora na nossa cidade Ademar do Nascimento A gente mostrou a rodoviária de Euclides Então vamos dar aquele giro Agora na nossa Euclides da Cunha Em nome sempre do comercial Macedo Comercial Macedo em Euclides da Cunha, hein? Vem pro Macedo Preço baixo de verdade E qualidade nos produtos E no atendimento Grande Gabriel, hein? É, lustosa fã Boa noite, meu caro Ademar, boa noite Boa noite É isso aí Olha, aqui você encontra a SóDizio, né? SóDizio do amigo Ney Olha só A SóDizio fica aqui na BR-116 Olha só, bem em frente à Amabel SóDizio, oficina SóDizio aí Você precisando consertar o seu caminhão Você precisando consertar o seu ônibus Você já sabe É aqui na oficina SóDizio Olha a oficina aí do meu amigo Ney, hein? Oficina SóDizio do amigo Ney Você ligado ao vivo pelo nosso site webuclides.com Em nome sempre da padaria Sabor do Sertão Pão de qualidade é na padaria Sabor do Sertão Próximo a Praça da Bandeira Das Bandeiras, né? Praça das Bandeiras Estamos agora sentido Nova América, né? Sentido Nova América Ao vivo aqui no cumbi, né? Ao vivo no cumbi do Major Você ligado A gente tava lá na rodoviária, né? Mostrando a realidade da rodoviária, né? Vou dar um giro agora pelo centro da cidade Você acompanhando ao vivo Aqui pelo nosso site webuclides.com Seu site de informação Um abração para o grande Ney Automaticamente Ney Leriado em São Paulo Forte abraço pra você Ney Leriado Siga o Ney aí no Instagram, gente O Ney tá mostrando os povoados do nosso município Vai lá no Instagram e segue meu amigo Ney Leriado É isso aí É isso aí, galera Gente, olha só A gente sabe que o gás de cozinha Porque o povo brasileiro está sem renda, né? O gás de cozinha, né? É cem reais Mas eu vejo assim O povo tá sem renda O povo não tem condições de comprar o gás Tá na hora do povo ter condições, né? Tá na hora do povo ter condições O gás aí, infelizmente, né? Em alguns lugares aí, muito caro, né? Agora veja bem No gás do sertão Preste bem atenção No gás do sertão Você compra o seu gás em três vezes Sem juros, olha aí, né? Dá pra ir banguelando Mas o povo tá precisando ter renda, né, gente? O povo tá precisando ter renda Aqui fica agora, né, gente? O pessoal batizou aí a praça De a praça das bandeiras Vai ter umas bandeiras aí Aqui na praça das bandeiras Aqui no açude Da Nova América Aqui no nosso Seu Cris da Cunha, hein? É Praça das bandeiras Aqui na nossa cidade, né? É isso aí Vamos dar aquele giro aqui No nosso Seu Cris da Cunha Ver como é que tá a movimentação É Lembrando que o Rancho da Cascata Tá em pleno funcionamento hoje, hein? Rancho da Cascata Euclides da Cunha, Bahia Em pleno funcionamento hoje Calma A chão vinha com tudo ali, hein? Vamos no jardim Já tô cansado de tanto falar já, viu? Vou dar uma descansada, né? Vamos dar uma descansada, né? Cansou, viu? Cansou legal Cansou legal Gente Região Design, hein? Grande Região Design Sempre fazendo o seu design, né? Lá no Região Design Você encontra Uma infinidade de serviços De design Contrate agora o Região Design Vai lá no Instagram e segue Região Design Vai lá, galera É Euclides da Cunha Nesse exato momento Ao vivo Em nome sempre Jackson Bike Jackson Bike Pedalando com você É Ao vivo Você ligado Antenado Pelo nosso site WebEuclides.com Seu site De informações Da nossa Euclides da Cunha Euclides da Cunha Galera boa aí Galera boa aí Do Eu quero delivery É isso? Olha aí A galera boa aí É isso aí Vamos dar aqui um giro Aqui pela nossa praça Mas de hoje é tudo O Rancho da Cascata O Rancho da Cascata Nesse exato momento Nesse exato momento A gente aqui Ao vivo Né Se ligado Pelo nosso site WebEuclides.com Ao vivo São 20 horas Né E 9 minutos Se acompanhando A gente dando aquele giro Na nossa Euclides da Cunha Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma encerrada Por hoje Vamos dar uma encerrada Por hoje Depois a gente volta Ao vivo Valeu galera Forte abraço